Como é linda, linda Uma linda madrugada com você Entre beijos e abraços Quero ver o dia amanhecer Tola Malembe Tola Malembe Tola Malembe Ah E quando o sol vier, pontualmente nos aquecer Tola Malembe Olhar pro céu, pensar em Deus E depois agradecer por ter você Tola Malembe Tola Malembe Tola Malembe Negra Como é bom saber que sou o dono dessa sua pele negra Do seu corpo obra-prima da mãe natureza Do seu rosto que é o retrato de toda beleza Negra Quero conservar pra sempre esse sonho colorido Tudo é bem melhor, me sinto forte quando estou contigo Vou gritar pra todo mundo que amo você Tola Malembe 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 Entre beijos e abraços, quero ver o dia amanhecer Tola Malenve, Tola Malenve Negra, como é bom saber que sou o dono dessa sua pele negra Do seu corpo, obra-prima da mãe natureza Do seu rosto que é o retrato de toda beleza Tola Malenve Negra Quero conservar pra sempre esse sonho colorido Tudo é bem melhor, me sinto forte quando estou contigo Vou gritar pra todo mundo que amo você Tola Malenve Tola Malenve Tola Malenve Tola Malenve Tola Malenve Precisa dar Tô lá malendo